Salomé Salomé, dança pra mim Salomé, ou que o meu pandeiro, meu chocalho, meu bem E a minha cabeça também Salomé, Salomé, Salomé Tira o véu e vem logo pra cá Salomé, és muito quente Nasce este no oriente ou lá no Ceará Eu sou de lá Salomé Salomé, dança pra mim Salomé Dou-te o meu pandeiro, meu chocalho, meu bem E a minha cabeça também Salomé, Salomé Dança pra mim Salomé Dou-te o meu pandeiro, meu chocalho, meu bem E a minha cabeça também Salomé, Salomé, Salomé Tira o véu e vem logo pra cá Salomé, és muito quente Nasce este no oriente ou lá no Ceará Eu sou de lá Eu sou de lá Eu sou de lá Eu sou de lá Salomé, Salomé, salomé Dança pra mim Salomé Dou-te o meu pandeiro, meu chocalho, meu bem E a minha cabeça também Dou-te o meu pandeiro, meu chocalho, meu bem E a minha cabeça também Salomé, salomé, salomé